Momento de saúde by Natulab está no ar! Vamos falar daquelas dores no corpo que acabam atrapalhando a nossa rotina? Seja depois de um exercício, uma noite mal dormida ou o estresse do dia a dia, todos nós já sentimos aquelas dores de incômodas, né? O importante é não deixar que essas dores e sintomas impeçam a gente de aproveitar o dia a dia com qualidade. E pra isso, a Natulab tem soluções práticas pra nos ajudar no alívio das dores, febres e processos inflamatórios, mantendo a gente ativo e com saúde em ordem. E olha só, o profissional da saúde deve ser consultado para orientação correta de uso, pois encontrará em todas as farmácias do Brasil uma linha completa de analgésicos da Natulab. A conhecida Maxalgina, o analgésico mais usado pela população brasileira, que alivia as dores musculares, dores de cabeça e febre. Agir rápido pra você voltar à rotina sem que carregue o incômodo dos sintomas. Lembrando que tem também a versão genérica da Dipirona Natulab. No entanto, tem gente que se adapta melhor ao paracetamol, sendo o Tile Maxi a melhor opção. E completamos com o Ibuprotrate, o ibuprofeno que completa a família Natulab de analgésicos indicados a dores e processos inflamatórios. Com essa linha completa, a Natulab tem a opção certa pra cuidar e aliviar as dores que surgem no dia a dia. Seja pra quem necessita voltar às atividades físicas, quem precisa retornar ao trabalho, ou até quem aproveita o dia a dia sem desconfortos que nos tiram a passo. Consulte o profissional de saúde e ele indicará a opção certa pra você. Então já sabe, pode contar com a Natulab. São mais de 150 produtos fabricados nos mais altos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Acesse agora www.natulab.com.br e cuide da saúde e bem-estar. Natulab, juntos cuidamos melhor! Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.